E olha, eu começo o programa falando da chuvarada que atingiu a região. E que chuva, hein, gente? Muita gente gosta de temporal, mas do jeito que foi, causa transtornos. E causou mesmo, tá? Estragos em várias cidades do interior, isso aconteceu. Em Itaperuna, só pra vocês terem uma noção, gente, os moradores ficaram surpreendidos com, olha, a água que primeiro correu, depois subiu. Acompanhe aí. Em quatro horas, choveu 75 milímetros, o trípodo que era esperado para o dia. Moradores de Itaperuna, no noroeste fluminense, contabilizaram prejuízos e ficaram impressionados com a força da água. Isso é a rua mesmo. Isso é a rua Petróleo Bernardo de Oliveira, a rua do Rio Nodescento. Olha essa correnteza. Até o Hospital São José do Havaí teve o atendimento prejudicado. O acesso à unidade ficou interrompido e, segundo a Defesa Civil, foi necessário remover pacientes. A Defesa Civil, desde ontem, depois da chuva, já estamos imuídos na limpeza do hospital, dos postos de saúde, do Raul Travasse e dos colégios, dando essa prioridade. E, posteriormente, limpando todas as vias públicas. Os bairros mais atingidos foram Vinhosas, Seabe, Matadouro e Carula. E, apesar dos estragos causados pela forte chuva, não houve registro de deslizamento de encostas e nem de desabrigados. Mas a Defesa Civil do município segue em estado de atenção. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro ainda não registrou desabrigado até pessoas que perderam os seus objetos. Mas não procuraram ainda a Defesa Civil. E nós estamos aqui, 24 horas, à disposição, com o telefone 199, para atender qualquer demanda. Imagens enviadas ao jornalismo da Record TV mostram os transtornos. Este homem esperou a chuva passar sentado em cima do carro. Vários veículos tiveram que ser abandonados. Esta mulher precisou de ajuda para retirar a moto da água. A rodoviária ficou ilhada. E, em outro ponto da cidade, um supermercado teve parte da mercadoria atingida pela água. Este especialista ressalta que é comum este tipo de chuva nesta época do ano. Nuvens vindas de cúmulo nimbus, nuvens de precipitação muito forte, com trovoada, relâmpago, são comuns no período entre outubro e novembro, em nossa região, que são os meses mais chuvosos. Mas pode acontecer também durante dezembro, janeiro, pode acontecer durante o verão. Mas, realmente, outubro e novembro é o período mais comum. E essa chuva, esse tipo de chuva concentrada, ela pode acontecer em qualquer ponto da região. Então, onde esse tipo de nuvem passar, essa chuva vai acontecer. Pode ser em cima de Itaperuna, pode ser em cima de Miracema, pode ser em cima de Campos, enfim. Onde ela passar, ela vai causar esse grande índice de pluviométrico. Em Campos, a situação está sob controle. Segundo a Defesa Civil, em 24 horas, choveu quase 8 milímetros, enquanto a previsão era de 15 milímetros. O órgão está em estágio de vigilância. Nas regiões norte e noroeste do estado do Rio, a previsão é de chuva moderada a forte. Como a frente fria, ela já passou, e aí veio atrás dela uma massa de ar frio, a chance de ter chuva com essa intensidade diminui. Porque para ter chuva com essa intensidade, precisa de uma combinação de calor, com movimento convectivo na atmosfera, e umidade relativa à alta. Então, esses fatores não estão presentes no momento, pelo menos não o calor, nem o movimento convectivo.